As melhores do passado! Campinarte, de volta no tempo! Em 14 de maio de 1897, o físico e inventor italiano Guglielmo Marconi fez a primeira transmissão de rádio da história. Marconi tinha apenas 20 anos, quando em 1894, transformou o celeiro da casa onde morava em Bolonha, na Itália, em laboratório e estudou os princípios elementares de uma transmissão radiotelegráfica. Ele utilizou uma bateria para fornecer eletricidade e uma bobina de indução para aumentar a força. Uma faisca elétrica emitida entre duas bolas de metal gerava uma oscilação que acionava a bateria e fazia uma campainha tocar a alguns metros de distância. A experiência comprovava as ondas eletromagnéticas ou ondas de rádio. Sem apoio em seu país, foi para a Inglaterra, dois anos depois, para continuar as pesquisas. Em 1899, conseguiu fazer a primeira transmissão sem fios do código Morse, através do Canal da Mancha. Mais tarde, seus sinais atravessaram o Atlântico Norte e foram recebidos claramente no Canadá. A partir daí, fez muitas descobertas básicas na técnica rádio. Graças ao sistema de radiotelegrafia de Marconi, 1.700 pessoas foram salvas de um naufrágio em 1909. Naquele mesmo ano, teve o seu trabalho reconhecido e recebeu o Prêmio Nobel de Física. Para nós brasileiros, um dos fatos mais marcantes na biografia de Marconi foi a inauguração do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, em 12 de outubro de 1931. Pelas ondas de rádio, Marconi, da cidade de Roma, na Itália, apertou um botão e acendeu as luzes da estátua na noite de inauguração. As primeiras transmissões para entretenimento regulares começaram em 1920, na Argentina e nos Estados Unidos. História Hoje, pesquisa e redação Renato Lima. Apresentação Márcia Dias. Sonoplastia, Gabriel Pinheiro.